A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem praticar acupuntura, quiropraxia e osteopatia. Há um ano, Letícia Miranda trabalha nesta clínica de fisioterapia. Em média, atende 30 pessoas por dia. Geralmente são pacientes encaminhados pelos médicos, a pedido médico, para pós-operatórios, de cirurgias, às vezes em caso de dor, seja cervical, coluna por completo, e parte de fortalecimento muscular até a alta fisioterapêutica. O fisioterapeuta também pode atuar na área da acupuntura, porém ele precisa ter certificação para atuar. Letícia atua em traumata-ortopedia. O trabalho de fisioterapeutas como ela, assim como as atividades realizadas por profissionais de acupuntura, quiropraxia e osteopatia, foram questionados pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado. As entidades também questionaram trechos de resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, que permitiam a esses profissionais a realização de diagnósticos e a prescrição de tratamentos por considerarem que são atividades reservadas aos médicos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou legais as normas questionadas pelas entidades. Para o Tribunal não haveria interferência nas atribuições dos profissionais de medicina. No STJ, o relator na primeira turma, ministro Gurgel de Faria, ao julgar o recurso especial, avaliou, no entanto, que o acórdão recorrido deve ser mantido apenas quanto à possibilidade da prática dos métodos e técnicas terapêuticas. O ministro frisou que as resoluções do Conselho não autorizam o desempenho de atribuições reservadas aos médicos e limitam-se a reconhecer tecnicamente essas atividades, registrando que elas podem ser desempenhadas pelos profissionais regulados pelo COFITO. Por unanimidade, o colegiado autorizou a execução das terapias, mas negou a realização de diagnósticos e prescrição de tratamentos. O entendimento foi que se trata de atividade reservada aos médicos.